Entre no mercado para experimentar. Abra sua conta na corretora, baixe sua plataforma, coloque um dinheiro, pouco dinheiro. Experimente. Abra uma operação. No início, faça poucas operações. Limite o seu stop, sua perca bem curtinha. Não alongue isso. Perca pequeno, no início, logo no início. Opere com um mini contrato apenas. Tanto no simulador, quanto na conta real. Você não vai ficar rico um dia. Já coloque isso na cabeça desde o início. O foco, no início, é você aprender. Você pode aprender sozinho, com vídeo grátis, com tudo grátis. Você vai aprender, o foco seu é aprender, a entender, a olhar para um gráfico, a tentar identificar alguma coisa ali, que vai te chamar a atenção, que você vai conseguir identificar algum padrão. O foco é aprender, tá? No início, você não vai ganhar dinheiro. É fácil ganhar na bolsa de valores, mas não é óbvio.